Noventa e oito Noventa e oito Noventa e oito Noventa e oito Bom dia cidade Acesse o site da noventa e oito FM E confira todas as novidades Noventa e oito FM Apucarana ponto com ponto BR Oi, aqui é a Camila Morgado E quero falar sobre a Cresson A cooperativa financeira Feita por gente como a gente Que fala a nossa língua E tem soluções perfeitas Pra mim e pra você É bem mais simples se relacionar Com quem te conhece de verdade Não é mesmo? Seja pra poupar, ter mais crédito Ou investir no futuro Esteja com quem coopera com os seus planos Agora você já sabe É simples Escolha Cressol Vem junto Na hora de enviar suas cargas e seus produtos Você precisa de confiança e credibilidade Por isso, conte com a Transapucarana Há mais de vinte e cinco anos No setor de transportes de carga Hoje é referência de qualidade e excelência São treze filiais espalhadas Pelas principais cidades do Paraná E também em Itajaí, Santa Catarina E São Paulo, capital Ligue e faça sua cotação agora mesmo Quarenta e três Três quatro dois três Oitenta e sete quarenta e sete Transapucarana Do amigo Luiz Bertoli Val, sempre à frente A Pucarana A Val agora tem um novo aplicativo O Bilhete Digital Onboard Você pode adquirir créditos através do Pix Com a liberação da catraca pelo celular Tudo isso na palma da mão Isso mesmo, você paga com Pix pelo seu celular E o crédito é instantâneo Com o novo aplicativo Bilhete Digital Onboard Você tem tudo mais rápido Compra, acessa e libera a catraca pelo celular E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone O aplicativo digital Onboard Val, buscando sempre facilitar a sua vida Já inaugurou em Apucarana A C-Farma Uma loja C-Farma Traz bem-estar e tranquilidade Na hora de escolher os seus medicamentos Só na C-Farma você encontra descontos de até 90% em medicamentos dos melhores laboratórios Aproveite para cuidar da saúde da sua família com produtos para abastecer farmacinha E itens de higiene e beleza A C-Farma faz parte da sua família Rua Ponta Grossa em frente à loja doidão Verão premiado Condor Compre agora e ganha suas próximas férias em família A cada 150 reais em compras Você ganha um número da sorte Para concorrer a viagens incríveis E na compra de materiais escolares Você multiplica as suas chances Pegue seu celular e baixe agora o aplicativo Clube Condor Lá você acompanha todos os seus números da sorte Consulte também o regulamento completo em condor.com.br Barra Verão Premiado Verão Premiado Condor Tem sempre muito mais Você liga e fica A noventa e oito Noventa e oito Começa agora Bom Dia Cidade Um jornal do jeito que você quer Notícias local, regional, nacional e internacional Bom Dia Cidade Jornalismo de conteúdo Seis horas e cinquenta e seis minutos Bem-vindos ao Bom Dia Cidade de hoje Manhã de segunda-feira, dia treze de fevereiro de dois mil e vinte e três Estamos com o Bom Dia Cidade Você nos acompanhando pela noventa e oito ponto três FM Também pela internet noventa e oito FM apucarana ponto com ponto BR Também você nos acompanha seu smartphone através do Facebook da noventa e oito FM Eu sou Cesar Neves, comigo Alessandra e Anderson Santos Bom Dia Ali Bom Dia Cesar Bom Dia a todos os ouvintes da noventa e oito Bom Dia Anderson Santos também Que vocês tenham uma ótima semana, uma boa segunda Bora lá né, mais uma semana pra gente trabalhar aí Até porque na próxima era um pouquinho mais curta né E vem o carnaval, mas essa semana aí ainda Bora produzir, como diz o nosso amigo Anderson Santos Bom dia Anderson Santos Bora produzir Bom dia Alessandra Gonçalves Bom dia Cesar Neves Bom dia Alessandra Você que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira treze Que seja um dia sensacional aí pra todos nós Vamos a alguns dos destaques de hoje do Bom Dia Cidade Como está a situação da paralisação, a greve dos motoristas e trabalhadores da aviação apucarana limitada Vamos atualizar também, vamos trazer informações e é claro a opinião dos nossos amigos socorristas da região Sobre o trabalho de socorro que brasileiros estão desempenhando Frente ao terremoto que está assolando milhares de pessoas na Síria Na Síria desde a semana passada já Destaca pra gente ali Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar pra você que o Hospital de Ivaiporã Abre edital para ofertar cirurgias e ampliar serviços ambulatórios Também a gente vai trazer na Hora do Esporte Que tem o torneio 1º de maio né, lá na cidade de Arapongas Já está com inscrições abertas Daqui a pouquinho eu falo pra você como é que você vai poder participar E também vamos trazer a Supercopa Feminina Onde Corinthians é bicampeão Depois de uma goleada pra cima do Flamengo Destaca pra gente Anderson Ela não ia perder Eu tinha certeza que ela ia dar como manchete Estava guardado na manga Daqui a pouquinho a gente vai falar Muita gente vai aproveitar pra viajar no Carnaval né Muita gente vai pras praias A gente teve recentemente aí no final do ano Aquele trânsito todo Então já se prepare pra isso Inclusive o Mauro Conte Direto de Curitiba vai falar pra gente Que a Polícia Rodoviária Federal Vai estender a proibição de veículos Pesados para a BR-376 Entre Paraná e Santa Catarina Durante a Operação Carnaval Ele traz mais detalhes pra gente daqui a pouquinho No Bom Dia Cidade Vamos falar de acidente ontem na região central Aqui de Apucarana Deixou uma pessoa ferida A colisão aconteceu ontem à noite Por volta das 8 horas A gente vai falar também de apreensões né Em 8 horas A Polícia Militar de Apucarana Realizou duas apreensões de drogas Na Vila Regina Pra quem acompanha a gente Nas redes sociais No Facebook da 98 Vai ver imagens Após briga de casal A Polícia Militar encontra Munições Na casa de De uma mulher Aqui ela contou pra Pra PM Que por motivos de ciúmes Os dois começaram a discutir E tal E a gente vai trazer mais detalhes Desse caso daqui a pouquinho Aqui no Bom Dia Cidade Claro São apenas Algumas manchetes Do nosso jornalzão Que tá recheado de notícias 6 horas e 59 minutos A gente vai trazer ao vivo aqui também Marcelo Flávio E também o Neno Leirosa Vamos falar de empregabilidade Semana em que o exército Deve empregar aí Cerca de 200 pessoas Que estão remanescentes Do quartel Já saem direto Pra o mercado de trabalho Porque temos essa possibilidade Através de parcerias No nosso município Tudo isso muito mais No Bom Dia Que tá começando agora Nossa matéria prima É a sua informação E a gente devolve A notícia pra você Bom Dia Cidade E a gente começa Com as informações Direto da aviação Apucarana Limitada Em contato agora de manhã Já com a garagem 50% dos ônibus Já saíram para trabalhar Para trafegar Pelo município de Apucarana Também pelos distritos Assim como foi acordado Juntamente ao sindicato Trabalhadores Empresa Município E o Tribunal Regional do Trabalho Metade dos ônibus Estão na frota Estão trabalhando Dessa forma Pela manhã Circulam metade dos ônibus 50% dessa frota De veículos E 30% fora Dos horários de pico Pessoa já ligada Agora de manhã Pra cá também Perguntando como é que tá Bom, está como esteve Na sexta-feira de manhã Certo? Funcionando assim Metade dos ônibus Estão operando Passando por alguns bairros Agora de manhã Já verificamos sim Que os ônibus Estão fazendo Essa circulação Estão alguns Em horários diferentes Por conta Estão apenas Não estão os ônibus Extra Não estão trabalhando Segundo a empresa Ainda A expectativa Pra tentar Chegar a um consenso E finalizar O mais rápido possível Esse movimento Ou resolver Essa questão Entre empresa E também Aí os trabalhadores Da Val Final de semana O prefeito Júnior da FEMAC Se manifestou Dizendo que o município Foi aonde pôde Fez o possível Para evitar Que isso acontecesse Agora depende Da empresa E dos trabalhadores Voltarem a fazer Com que tudo Volte à normalidade Assim sendo você Que vai trabalhar Daqui a pouquinho Às nove da manhã Já sabe Os ônibus Estão trafegando Igual na sexta-feira Apenas cinquenta por cento Da frota Está operando Em Abucarana Para o centro Para a periferia E também para os distritos Da cidade Mais informações Até o final do Bom Dia Nós atualizaremos Com vocês Com o doutor Rony Que é também O advogado da Val Está também trabalhando Buscando Uma solução Juntamente Por meios jurídicos Entre a empresa E os funcionários Informação Bom Dia Cidade Entretenimento Bom Dia Cidade A notícia Do jeito Que ela é Bom Dia Cidade Vamos para Ivaiporã A gente falando em transporte Ivaiporã O transporte coletivo É grátis É grátis né Alessandra Gonçalves É Não é Não tem nada a ver Com esse assunto Mas só para a gente Falar da cidade Ivaiporã Vamos lá para falar Sobre o hospital regional Ivaiporã É mas você me pegou Não sei se realmente É grátis Vai muito tempo Que eu não vou Para Ivaiporã É que legal Deu certo né Então tá bom Mas a gente vai falar De uma coisa muito bacana Vamos falar um pouquinho De saúde né Na questão aí Da cidade de Ivaiporã Que a Fundação Estatal De Atenção Primária Em Saúde No Paraná Funéas Publicou na última Sexta-feira dia 10 O edital de contratação De prestação de serviços Médicos e hospitalares No hospital regional De Ivaiporã O documento prevê Procedimentos ambulatoriais E cirúrgicos Nas seguintes especialidades Vascular Ginecologia Urologia Ortopedia Otorrinolaringologia Cirurgia geral Além de cirurgias E exames do aparelho Digestivo Ao todo o estado Está investindo Mais de 5 milhões De reais Para a realização Dos procedimentos Com uma área De abrangência De 16 municípios Uma população estimada Em 144 mil habitantes O hospital regional De Ivaiporã Também oferta serviços Para outras regiões Do Paraná O contrato Está previsto Para um ano O diretor Presidente da Funéas O Marcelo Machado Disse o seguinte Estamos investindo Em recursos Para expandir A capacidade de atendimento E garantir Que ninguém Fique desassistido O processo seletivo Deve ter início Nos próximos dias E seguirá O mesmo rigor técnico Que temos exigido Em outras unidades De porte similar O secretário de Estado Da Saúde César Neves Destaca a importância Da continuidade De investimentos Na saúde Toda a região Ganha com este edital Que dá início A contratação De novos serviços Para essa grande Estrutura hospitalar É mais agilidade De conforto E capacidade Para melhorar E atender Também Os pacientes As empresas Que desejam Participar Do processo Solicitatório Deverão apresentar O plano de execução Compatível Com os requisitos Descritos No edital Disponível No site Da FUNEAS As propostas Poderão ser entregues Também No endereço Da FUNEAS Em Curitiba Ou no hospital Regional de Ivaiporã Que fica na rua Das Quaresmeiras Cinquenta e cinco Bela Casa A abertura Das propostas Está agendada Para o dia Vinte e oito De fevereiro César Neves Sete horas e quatro Minutos agora Sete e quatro É uma novidade A pandemia Acelerou Os investimentos Para o hospital Regional de Ivaiporã E dessa forma A coisa está rolando Bem por lá também Por falar em região Anderson Santos Temos aí muitos Ganhadores Do Nota Paraná E dessa feita Até ganhadores De Apucarana Também acabaram Figurando Entre aqueles Que deixam Seus CPF Nas notas E a gente recomenda Dê uma passadinha No aplicativo Do Nota Paraná Ou acesse o site Do Nota Paraná Para ver Se você ganhou Um prêmio Um dinheirinho bacana Que ajuda Ainda mais Nesse começo De ano De contas E contas Baixe já o aplicativo Do Nota Paraná Você que já tem O cadastro No Nota Paraná Ou pelo site Também Nota Paraná A gente teve O sorteio realizado Na última semana Tivemos aí Uma ganhadora De Curitiba Inclusive Vários Várias pessoas Aqui da nossa região Inclusive De Apucarana Também ganharam Um dinheirinho A mais Do Nota Paraná Vamos ouvir Mensagens Vamos ouvir O áudio Direto de Curitiba Direto do pessoal De Curitiba Trazendo essa informação Do Nota Paraná Contemplando aí Consumidores De 27 cidades Com prêmios De 10 mil reais Inclusive Uma graninha boa Ajuda 10 mil Já conferiu Alessandra Já o seu Nota Paraná Confiri Confiri Dessa vez Você não perdeu o prazo Não Confiri agora Quando eu vi a notícia Aqui Aqui eu falei Nossa tem gente De Apucarana Eu falei Sou eu Aí abri ali Tá escrito Não foi dessa vez Vamos ver certinho Como é que foi Se você tá Entre esses aqui Veja só Esse momento Em que o áudio Não sai Andressus Sai e a gente Traz em texto Traz em texto Pra você aí Vamos lá Curitiba então Registrou sete ganhadores E São José dos Pinhais E Maringá Tiveram três contemplados Os municípios De Campo Mourão Almirante Itamandaré Prudentópolis Registraram dois Ganhadores cada Também tivemos aqui Outros municípios Cambé Ponta Grossa Pato Branco Paysandu Campo Largo Foz do Iguaçu Londrina Arapongas Também tivemos Um morador Lá de São Paulo Ganhando no Nota Paraná Enfim Apucarana Colombo Guarapuá Essas cidades Tiveram um ganhador Então uma pessoa De Apucarana Outra pessoa De Arapongas Isso aqui na nossa região Também em Cambé Tivemos aí Ganhadores de dez mil reais Do Nota Paraná Os contemplados Podem conferir Os bilhetes premiados Pelo aplicativo Ou site do Nota Paraná E fazer a transferência Do valor Para a conta Cadastrada No programa Dez mil reais Dá uma ajudinha Além desses prêmios E dos maiores valores De um milhão E duzentos mil reais Foram realizados Sorteios também Para as entidades sociais Acesse aí o site Do Nota Paraná Ou consulte o aplicativo Quem sabe você Não vai ficar mais feliz Nesta segunda-feira treze Sete Exatamente Segunda-feira treze De sorte para alguns É desconto no bolso Um Pix caprichado Para você Presta atenção Vai no aplicativo E consulta certinho lá Sete horas e oito minutos Agora Sete e oito Bom, vocês já perceberam Que a gente teve aqui Um solavanto em nossa mesa Nosso canal mais uma vez E a gente vai Passar por cima disso aqui Não tem problema não Temos imagens Anderson Santos De umas onças Umas gatinhas Uns gatinhos Vamos dizer assim, né? Uns felinos aí Família de onças Estão circundando A nossa região E dessa feita Na semana passada O nosso amigo Felipe Biólogo Acabou flagrando Mais uma vez Essa quantidade De felinos Aqui na região De Marilândia do Sul Pois é Os felinos Estavam por lá Trafegando Foram flagrados Nessa câmera Que vocês veem por aí E pelas câmeras Inclusive Eles dizem que É um filhote E a mamãe Que estaria passeando Ali pela noite Pelas matas Da nossa região Bacana A gente vê que A nossa natureza Ainda está De certa maneira Preservada Poderia estar mais, né? Mais uma vez O Felipe avisa Não há risco Para a população Quanto a isso Eles não Os animais Não estão avançando Para comunidades Ou áreas urbanas Nós estamos Levando as câmeras Para o mato Para flagrar E a partir daí Catalogar onde Esses animais estão Até para poder ter Uma forma de protegê-los De maneira melhor, né? Então se você tiver Algum problema Vira algum bicho estranho Havia um bicho esquisito Não sei o que é Bom Você vai ligar aí Para o Felipe Vai ligar mesmo Para a polícia militar Eles vão avisar O pessoal da polícia Militar ambiental E o telefone do Felipe Se você quiser falar com ele É o 998-2015-08 Ele precisa ir Juntamente com o órgão oficial Para poder fazer o atendimento Ou um agente público Da guarda municipal Alguém que cuida Da natureza Do meio ambiente Para poder fazer A busca, né? E aí é retirada Desse animal De onde está Se estiver oferecendo Ou correndo riscos E colocar de volta No seu habitat natural Dessa forma que funciona Sete horas e dez minutos agora Notícia boa para Apucarana E hoje tem sessão ordinária Da Câmara de Vereadores Às dezesseis horas E nessa sessão da Câmara Nós temos a deliberação De um projeto importantíssimo Que traz a inclusão De pessoas rudas Alessandra Gonçalves É verdade, César A Câmara Municipal de Apucarana Deve passar a figurar No seleto grupo Desses órgãos públicos No estado do Paraná Que possuem em seus quadros Um profissional intérprete de Libras A língua brasileira de sinais A ação é determinante Para se promover A inclusão de pessoas surdas De forma a permitir Que elas possam participar Dos debates legislativos O presidente da Câmara O vereador Luciano Molina Do PL Apresentou um projeto De resolução Que vai ser discutido E votado pelos vereadores Na sessão ordinária Nesta segunda-feira Dia treze Às quatro horas da tarde Hoje no Paraná Não mais do que dez Câmaras municipais Tem intérpretes de Libras Em suas equipes Atuando nos eventos oficiais Além de Curitiba Contam com intérpretes de Libras As câmeras de Foz do Iguaçu Paranaguá, Toledo e Guaíra Entre outras, Molina Esteve reunido Em um grupo De pessoas surdas Na última semana Quando pôde interagir E compreender melhor As demandas Desta comunidade O encontro Foi viabilizado Junto à Pastoral Dos Surdos Da Diocese de Apucarana Que é coordenada Conjuntamente Por Anderson da Costa Que é surdo E pela professora Ruth Rosseto Que é uma ouvinte E intérprete de Libras Ao todo Onze pessoas Participaram do encontro Com Molina E nove deles São surdos profundos Como são chamadas As pessoas Que nasceram surdas A própria comunidade Fez um levantamento Na cidade Que há cerca de três anos Quando se descobriu Que Apucarana Tem aproximadamente Cento e cinquenta surdos Aplicando-se As estatísticas Desculpa Cento e cinquenta surdos Profundos Tá Aplicando-se As estatísticas nacionais A cidade teria Ainda perto de cinco mil Pessoas Com distintos Graus de surdez Abre aspas Que fosse apenas Uma pessoa Nessa situação Precisaríamos dar A atenção devida E assegurar Os seus direitos Disse Molina Ao justificar Este projeto Molina abriu o projeto Para que ele seja Assinado também Pelos demais vereadores Como proponentes E o projeto Da resolução Zero um Barra dois mil e vinte e três Dispõe sobre a obrigatoriedade Da presença De intérprete de Libras Em todas as sessões ordinárias Sessões extraordinárias Sessões solenes E audiências públicas Entre outros eventos oficiais Da Câmara Segundo Molina O objetivo da resolução Proposta É garantir a ampliação Dos esforços Oficiais Para assegurar A inclusão social Da pessoa com deficiência auditiva Uma vez aprovado o projeto A resolução Poderá ser regulamentada Dentro de sessenta dias Por ato da presidência Ao contar Da adaptação Das dependências Do legislativo Para alocar o profissional Ou ser contratado A contratação será feita Através de modalidade cabível Conforme orientação legal Sete horas e treze minutos Nós estaremos acompanhando Hoje para e passo Essa sessão da Câmara De Vereadores Muito embora a lei Já seja do ano dois mil E dos anos dois mil É importante a gente Trazer isso à tona Nas esferas estaduais Federais Isso está caminhando Também a passo muito lento Há muito tempo Avançou um pouco No governo passado Agora voltou Atrasou de novo No governo que entrou E a gente espera Que isso avance cada vez mais Falando ainda há pouco Com profissionais desse assunto Aqui em Apucarana A Fabiola Zapielo Entre outros também Que trabalham com libras Nas faculdades E escolas da região Da mesma forma O sentimento é o mesmo Antes tarde do que nunca E agora vai ser implantado Isso valoriza o profissional E incentiva Nós temos poucos profissionais Também habilitados Para trabalhar com isso Mas incentiva Para que outros profissionais E para que professores Por exemplo Busquem essa especialidade Que são aí oferecidas Em faculdades Em universidades Curso inclusive A Casa dos Anjos Também oferece Esse tipo de curso E é importante Que as pessoas busquem Também essa especialização Legal Molina Parabéns É um professor né É mais sensível a causa Bom dia cidade Olha a gente já vai trazer As vagas de emprego Por Apucarana Anderson Mas temos novidades Da aviação Apucarana Limitada Informação que chega agora Através da gerência O senhor Enivaldo Atenção A informação que nós temos Da Val Nesse momento Exatamente agora Sete horas e dez minutos Agora são sete e quatorze Mais informação Lhe passou agora Sete e dez Pedindo apoio Da população E explicando A população Da seguinte situação Que está acontecendo Nesse movimento grevista A Val diz o seguinte Abre aspas Informamos a população Que está necessitando Do transporte coletivo Que tem motoristas Que querem trabalhar A grande massa Quer trabalhar Despertar atenção Nesse sentido Da população De que as pessoas E a maioria dos motoristas Querem trabalhar Segundo a empresa O que está acontecendo É que a grande massa Que quer trabalhar Está sendo contida Aí por aqueles Que não querem trabalhar Eles estão aceitando A proposta Que foi oferecida Mas sentem-se Coagidos pelos motoristas Aí do contra Pessoas que segundo A empresa Não teriam mais interesse Em permanecer Trabalhando na empresa E estariam portanto Aí impedindo Que os outros Que querem trabalhar Não possam Exercer a sua função Ou voltar Aí acabar Com o movimento Grevista Essa negociação É importante Há negociações E audiências Que devem acontecer Mas a população Não pode ser Prejudicada E não pode Aí o movimento Aqueles que não querem Trabalhar Atrapalhar Ou Perirem o direito Daqueles que querem Poder voltar ao trabalho Essa é a posição Da empresa Val Nesse momento O que eles estão Percebendo na manhã Dessa segunda-feira Fecha aspas Tá? É isso que a empresa Percebeu já Do movimento Grevista Isso de qualquer forma De certa forma Enfraquece o movimento Grevista Porque diz e traz à luz Exatamente o que está Acontecendo Segundo a empresa Perceberam Mas a maioria Dos trabalhadores Da Val Querem voltar ao trabalho E não estariam Podendo voltar ao trabalho Porque estariam sendo Coagidos aí Por outros Que não querem Mais sequer Continuar trabalhando Na empresa Aí fica difícil Né gente? É a população Que paga o pato Falar nisso Anderson Santos Vamos falar de emprego Pra todo mundo Sempre tem uma vaguinha Aqui e outra ali O pessoal não está contente Bora mudar de emprego Você falou isso Da Val A gente tem reclamação Aqui do ouvinte Falando que precisava Sair antes das seis Os ônibus só começaram A circular Após as seis horas Você veja bem Gera tudo esse Essa dor de cabeça Aí pro usuário Inclusive O nosso amigo Sérgio Mandou aqui Que o trânsito Está horrível Saindo do Interlagos Ali Atenção redobrada Pra você que está Ouvindo a gente Nesse momento aí No seu carro Bom Vagas da agência Do trabalhador Aqui de Apucarana São trezentas e vinte e nove Vagas Pra esta segunda-feira Muitas opções aqui Desde Arte finalista Auxiliar de corte Acabamento Auxiliar de costura Passando aí Por vagas No comércio Como agente comercial Assistente Assistente de vendas Atendente balconista Tem áreas também Tem vagas também Na construção civil Como encarregado de obra Pedreiro Em Jandaia do Sul Tem também Pra servente Técnico em obras Tem também vagas No setor da alimentação Vagas para pessoas Com deficiência Vagas em supermercados Aqui da cidade Enfim Também são Inúmeras vagas Sem experiência Aqui na agência Do trabalhador De Apucarana Tá ok Vale a pena A gente destacar isso Vagas sem experiência Por exemplo Como zelador Vendedor Repositor de mercadorias Tem vagas Tem vagas Para jovem Aprendiz Auxiliar de costura Auxiliar de limpeza De expedição Enfim No site da noventa e oito Daqui a pouquinho Após o jornal Vai ter todas essas vagas Na íntegra Também no nosso site A gente tem lá Já você pode acessar agora Por exemplo Noventa e oito Efim Apucarana Ponto com ponto BR E conferir as vagas Que a gente divulgou Durante a nossa programação Durante a semana passada É só acessar o nosso site Tá bom? E após as oito da manhã A gente coloca também As vagas Da agência Do trabalhador Aqui da nossa cidade Um pouco mais de trezentas vagas Para começar essa semana Vai começar bem a semana Com essas opções Sete horas e dezoito minutos Vamos para Curitiba agora Mauro Conte tem novidades Para a gente Vai trazer informações agora Inclusive a respeito Da situação Para quem desce Ou para quem está pensando Ir para o litoral Já o carnaval está aí A galera está se preparando Para poder mais uma vez Esticar o final de semana Enfim os próximos finais de semanas E a gente traz para você agora Como que está a situação por lá Tentar né? Vamos tentar um áudio aqui Com o Mauro Conte Infelizmente não conseguimos Anderson Santos Mas um dos assuntos Que o Mauro Conte Ia trazer para a gente É exatamente essa proibição Que a PRF está operando ali né? A Polícia Rodoviária Federal Ela está proibindo veículos pesados Na BR-376 Entre Paraná e Santa Catarina Durante a operação carnaval Já preparando-se Antevendo-se Previsão de chuva que vem E é claro Para não piorar ainda mais Esse quadro né? Vamos colocar Geológico Que está Por conta da chuva Por conta da Serra do Mar Por conta de toda aquela área Que já teve problemas Desde o começo Ou meio de dezembro Para cá Ainda está com problemas Portanto a Polícia Rodoviária Federal Vai dar esse aperto E a gente vai estar acompanhando Isso aqui também Para e passo certinho Para você Para atualizar contigo Essa situação Não está fácil Para quem está com previsão De ir para a praia Nesses dias Atenção hein Você que vai para a praia Você que vai Para o litoral Que o Mauro Conte Vai trazer para a gente Que é as restrições De tráfego Para veículos pesados De carga Na BR-277 Em fevereiro Na Serra do Mar Foram estendidas também Para a BR-376 Durante essa operação carnaval Que vai começar hein A rodovia é a principal ligação Aí do Paraná e Santa Catarina A medida foi anunciada Pela Polícia Rodoviária Federal Para aumentar a fluidez do trânsito Dessas duas rodovias BR-277 BR-369 Atingidas há meses aí Por desmoronamentos De pedras E também deslizamento De terra Por conta de obras De reparação Esses locais Têm registrado Filas rotineiramente Segundo a Polícia Rodoviária Federal As restrições Aí na BR-277 Serão na antiga praça De pedágio Em São José dos Pinhais No quilômetro 60 E no viaduto De acesso a Morretes No quilômetro 30 Na BR-376 As restrições serão Entre o posto da PRF Em Tijucas do Sul E a praça de pedágio De Garuva Lá em Santa Catarina Entre os quilômetros 662 e 682 Então vai ter essas restrições Inclusive a PRF Já divulgou os horários Para mais informações aí Procure o site da PRF Ou também No Twitter da PRF É No Twitter da PRF Estão atualizando Toda hora Toda hora atualizando Inclusive até Nos dias de operação Aí eles atualizam bem mais Os agentes atualizam do local É importante Essa agilidade da PRF Tá legal O Anderson Só um tempinho aqui Olha só que bacana A gente falou dessa questão aí Da VAL Você falou das vagas de emprego E a gente já tem ouvinte Mandando o seguinte Avisa a VAL O Enivaldo Olha o que o pessoal Tá falando aqui Os aposentados Querem voltar Para trabalhar na VAL Viu Enivaldo Abre vaga aí Pega esse pessoal Que tem experiência Para trabalhar Viu Enivaldo É o que os ouvintes Tá mandando pra gente aqui O Maurício Tá mandando aqui A mesma coisa É importante É fazer com que A situação Fique definida Maurício É isso É importante É isso aí A empresa E o jurídico Sente-se com o sindicato Resolva O município Não tem mais o que fazer Afinal de contas Né Tava 3 e 40 Iria para 4 e 70 O município Bancou 70 reais Pra gente pagar 4 E ainda assim Tivemos o greve Ficou complicado Ouvinte avisando aqui O semáforo da prefeitura Tá desligado também Certo gente Então o pessoal dos agentes de trânsito Verifiquem por lá Bem ali na prefeitura O semáforo também tá desligado Já tá complicado o trânsito Subindo lá Governador Roberto da Silveira Ali chega em frente à prefeitura Vai desembocar todo mundo ali Vindo pra o centro da cidade Então é importante dar essa atenção ali Viu Bom dia cidade E a previsão do tempo Bora saber como é que continua o tempo Né Alessandra Mas essa semana Ela vai ser um pouquinho mais de chuva Pra nós né Então começando com essa segunda-feira O predomínio continua sendo de tempo instável Com chuvas bastante típicas de verão Ou seja Chuvas rápidas e localizadas a partir da tarde Podendo ser de forte intensidade em alguns pontos Alguns eventos isolados podem se estender Para o período da noite Mas com tendência de enfraquecimento E o risco para temporais localizados Segue elevado Especialmente nos setores mais ao norte E também no oeste do Paraná Agora trazendo a previsão pra Carana E querendo ou não pra toda a nossa Pra nossa região aqui né Hoje teremos uma máxima de 26 graus Com mínima na casa aí Dos 17, 18 graus Nesse momento a temperatura é de 18,9 graus A gente tá aí com bastante nebulosidade Nessa manhã Alguns locais com neblina Então você que vai sair de casa Tome mais cuidado Saia um pouquinho mais cedo Preste atenção aí na estrada Ok E a gente tem sim possibilidade de chuva Aliás César Segundo o Cimepar A gente tem apenas 2 milímetros Para o dia de hoje hein 2 milímetros nem nem chuva Praticamente Ah Cimepar Mas eu saio de casa com a minha sombrinha Porque né Não sou bobona não Porque de vez em quando Cimepar mente aqui pra gente E tem aqui ó A probabilidade de ocorrência dessa chuva é de 70% Então não é nem perto dos 90% Sem pra que ela aconteça Pode ser que depois de toda essa nebulosidade Toda essa neblina O sol realmente venha brilhar pra nós E teremos um tempo melhor né Pra amanhã Sobe um pouquinho mais Máxima de 27 com mínima de 20 graus E aí já temos 11 milímetros Pra nossa terça-feira Tempo parcialmente nublado Com pancadas de chuva Na quarta chove um pouco mais Perto dos 17, 18 milímetros Um tempinho mais fechado Mais mínima de 20 Máxima de 27 Ver como que a temperatura vai ficar boa Por enquanto Na quinta-feira Sobe mais de 20 milímetros E aí a temperatura cai Fica entre a nossa máxima 23 graus E mínima de 20 graus Na quinta-feira Sexta-feira Também será um dia de bastante chuva E eu espero que não se confirma Tudo esse milímetro Porque a gente tem mais de 60 milímetros Pra sexta-feira Nossa senhora Com a máxima de 22 E mínima de 20 graus Tá Então vocês perceberam? É chuva a semana toda É o nosso quase finalzinho de verão aí Com bastante chuva A Laninha fazendo graça, né? Isso mesmo Sempre é Só porque o pessoal tá se preparando aí pro carnaval Que ela falou Vou dificultar a vida de todo mundo Esperando o carnaval chegar Pra pegar a galera de calça curta Literalmente, né? 7h25 Agora Fala nisso, Anderson Santos Não quis ir pra São Paulo? Pôde pular um carnaval? Pulando? Dessa vez não? Muita conta no começo Faltou um tempo também aqui Faltou um tempinho Só um dia de folga, né? Não dá Não dá Não dá tempo Não dá tempo Quem sabe? Muito bom Gente, a gente vai atualizando aqui a situação dos ônibus da Val Até o momento Temos aí apenas 50% dos ônibus trafegando Há um movimento importante Porque a empresa está identificando quais são Quantos são os motoristas que querem voltar ao trabalho Dessa forma, há possibilidade sim Do movimento enfraquecer E que essa negociação evolua ainda hoje É o que nós esperamos também Porque a população já está prejudicada Na hora de enviar suas cargas e seus produtos Você precisa de confiança e credibilidade Por isso, conte com a Transa Pucaranga Há mais de 25 anos no setor de transportes de carga Hoje é referência de qualidade e excelência São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná E também em Itajaí, Santa Catarina E São Paulo, capital Ligue e faça sua cotação agora mesmo 43-3423-8747 Transa Pucaranga Do amigo Luiz Bertoli Val, sempre à frente A Pucaranga A Val agora tem um novo aplicativo O bilhete digital on-board Você pode adquirir créditos através do Pix Com a liberação da catraca pelo celular Tudo isso na palma da mão Isso mesmo, você paga com Pix pelo seu celular E o crédito é instantâneo Com o novo aplicativo bilhete digital on-board Você tem tudo mais rápido Compra, acessa e libera a catraca pelo celular E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone O aplicativo digital on-board Val, buscando sempre facilitar a sua vida Produtor, que tal acelerar sua produtividade Com a melhor tecnologia e ainda concorrer a milhões de reais em prêmios Com a Singenta, você tem o mais moderno e completo portfólio de soluções para o controle de pragas e doenças em suas lavouras E cadastrando suas notas no Acessa Agro Você ainda concorre a super prêmios como tratores e muito mais Baixe o app Acessa Agro Cadastre-se e acelere sua produtividade e seus prêmios Acessa Agro Singenta Quem é do agro, acessa Já inaugurou em Apucarana A C-Farma Uma loja C-Farma traz bem-estar e tranquilidade na hora de escolher os seus medicamentos Só na C-Farma você encontra descontos de até 90% em medicamentos dos melhores laboratórios Aproveite para cuidar da saúde da sua família com produtos para abastecer farmacinha e itens de higiene e beleza A C-Farma faz parte da sua família Rua Ponta Grossa em frente à loja Doidão Vira um premiado Condor Compre agora e garanta suas próximas férias em família A cada 150 reais em compras Você ganha um número da sorte para concorrer a viagens incríveis E na compra de materiais escolares você multiplica as suas chances Pegue seu celular e baixe agora o aplicativo Clube Condor Lá você acompanha todos os seus números da sorte Consulte também o regulamento completo em condor.com.br Barra Verão Premiado Verão Premiado Condor Tem sempre muito mais Bom dia cidade Entrevista Sete horas e vinte e oito minutos Sete e vinte e oito Sete e vinte e nove Já mudou o digital por aqui O tempo passa muito rápido Sete horas e vinte e nove Estamos ao vivo aqui com o Marcelo Flávio e também com o Neno Leirós O Marcelo Flávio ele é da RF Recursos Humanos E o Neno Leirós é o chefe da Agência do Trabalhador de Apucarana Muito bom dia meninos Bom dia Marcelão Tudo bem Marcelo Flávio? Bom dia Tudo bom Marcelo? Bom dia Alessandra, tudo bom? Equipe noventa e oito FM Bom dia ouvinte É um prazer pra mim Estar de volta aqui a noventa e oito Pra gente falar de empregabilidade Falar de 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 oportunidade de emprego De De recolocação profissional aqui na noventa e oito Bora colocar a rapaziada pra trabalhar aí Neno Bom dia Neno Bom dia César Bom dia Alessandra Bom dia Anderson Bom dia todo mundo da noventa e oito FM E todos que estão nos acompanhando Pela rede noventa e oito FM Estamos aqui junto com o Marcelo hoje aqui Pra falar também do mutirão como está Estará acontecendo dia dezesseis de fevereiro No trigésimo do quartel do exército O Marcelo, não sei quem é da caserna Você que é coronel do quartel Fala pra mim Quem que é essa rapaziada que vai? São os que estão lá ou estão saindo, Marcelo? Olha só A gente conversou com o batalhão Um abraço pro comandante Obrigado, Figueiredo Grande abraço, Figueiredo Estava em operação semana passada Hoje não pode estar com a gente Isso, isso O Figueiredo conversou com a gente E se mostrou a demanda ali De fazer um foco De requalificação No pessoal que está dando baixa do quartel E daí a gente foi amadurecendo Essa ideia Essa já é a segunda versão Dessa feira de empregos Qual a ideia, César? O militar ele fica ali O temporário mais ou menos Uns oito anos no quartel E ele adquire uma certa expertise E ele solidifica valores Principalmente durante esse período O temporário pode ficar no máximo oito anos O temporário só pode ficar no máximo oito anos Ele renova de ano a ano E ele, cada ano, ele passa por uma série de peneiras ali Chega a sargento e tal, né? Alguns chegam a sargento Outros são segundo tenente, primeiro tenente, etc Outros cabos e soldados E aí nós amadurecemos essa ideia E falamos assim Por que não estender isso aí? Estender para militares da reserva Que estão lá Como eu me aposentei do exército E senti a necessidade Muito bem, eu nem 60 anos, Marcelo Eu senti a necessidade De me ocupar Com uma coisa produtiva Que eu ajudasse as pessoas, etc Então esse projeto foi Estendido Para militares Aposentados do exército de carreira Militares que estão dando baixa Ou que deram baixa Nos últimos anos O batalhão está fazendo essa triagem E familiares Por quê? Muitas vezes A esposa do militar Tem uma alta qualificação Uma experiência Boa Nós temos, por exemplo Aqui a esposa De um militar Do batalhão Que nos procurou O currículo dela Invejável Mestrado Especializações Experiência de carreira Dois anos de experiência No Peru Porque o marido Foi auxiliar Do adido militar No Peru Só que ela chega na cidade Como a minha esposa Chegou uns anos atrás Quando eu cheguei em Apucarana Em 2006 E nunca mais saí Me apaixonei por essa cidade Minha esposa também E ela sentiu A dificuldade de entrar No mercado de trabalho Ela fala um sotaque diferente Ela veio de um lugar diferente Ela não conhece ninguém aqui Não tem parentes na cidade A dificuldade de se adaptar E ser aceita Na verdade Isso Muitas vezes E aí a RHF Ela tem um projeto Que se chama Projeto Azimut Que eu já apresentei aqui Já apresentei em outros Veículos de comunicação E nós Vimos Nessa feira de emprego Do 30 Uma excelente oportunidade De principalmente chamar empresários Pra conhecer esse público Não que o militar A esposa do militar O filho Seja melhor que Por exemplo Quem tá lá no banco de dados do Neno Mas É uma opção De eu mostrar pro Pro empresário Assim Olha Tem esse pessoal aqui Que tem esses valores aqui Que cultuaram esses valores Durante um tempo Independente disso Não é Marcelo São nossos cidadãos Que precisam Podem e devem votar A gente falando da Val aqui O ouvinte mandou pra gente Pede pra Val Contratar aqui os aposentados Da Val Que querem voltar a trabalhar Gente que quer voltar Pro trabalho E com experiência Ô Neno Como é que vai ser Esse feirão Não é um feirão É uma apresentação disso Vai ser lá no quartel Isso é Vai ser um feirão A gente tá levando Trezentos e poucas vagas Vai levar as vagas pra lá Isso Vai levar as vagas Vai levar algumas empresas Estão confirmadas Doze empregas Empresas grandes da cidade Que também Estão participando Tivemos um projeto piloto No ano passado A gente fez esse mutirão lá Só que foi uma espécie De mais cadastramento E encaminhamento Só lá a gente vai estar fazendo Entrevistas de emprego Também com esse pessoal E aí essas ações Que a gente vem fazendo Vem somando força Ganhando parceiros Inclusive o Marcelo Estará com a gente também Nesse ano Somando que ele tem Um projeto específico Com esses meninos Pra públicos específicos Pra esse público do exército Então Ele vai estar com a gente Também lá São mais de doze empresas Já que estarão presentes Com a gente Vai ter cursos De qualificação É um projeto Que a gente conversou bem Junto com o prefeito Júnior da FEMAC É o apoio do município Com certeza E o secretário Edson Estróp Está com a gente também lá E a gente vai estar fazendo Entre das oito Das oito e meia Das oito e meia da manhã Até o meio dia Estará fazendo esse mutirão Lá no exército Dia dezesseis Quinta-feira Marcelo Quinta-feira Quinta-feira Você falou que o exército Está fazendo contato Com essas pessoas Ou as pessoas Podem buscar vocês também As pessoas podem Pegar mais informações Sobre a feira Diretamente no batalhão Com o tenente Rodrigues Rodrigues Que é o oficial de comunicação social do batalhão Ou diretamente na RHF Talento Com qualquer um dos nossos canais Ou lá com a agência do trabalhador A gente brincou na reunião preparatória Que eu estava fazendo a reunião Com o meu arco inimigo aqui na cidade Brincadeira Que história é essa aí? O Nen é um grande parceiro A gente conversava sobre isso Antes de entrarmos aqui no ar As empresas que trabalham com RH As empresas do Cine Públicas, etc Elas são grandes parceiras Porque elas trabalham em feixes diferenciados De mercado Então elas se complementam E as vagas são universais Sim, o objetivo maior é botar as pessoas Para trabalhar como você falou O contato do tenente Rodrigues Ele colocou aqui Acho que a gente pode divulgar O código é o 42 999242492 Tá bom? Rodrigues 42 999242492 É mais o pessoal remanescente Do exército E esse projeto a gente deve levar Para a empresa Deve levar para a polícia militar Também Sim Essa tua ideia, né? Bombeiros O Azimut, né? Sim, sim O Azimut O compaixo da galera, né? Exatamente Eu identifiquei que os militares Cultuam determinados valores Que são comuns a militares Nas forças armadas Forças auxiliares E daí surgiu essa ideia Essa ideia está andando muito bem Essa semana nós temos uma reunião Em Cascavel Quem sabe a gente expande Esse projeto para outros municípios Do Oeste do Paraná, etc Mas a ideia é principalmente Promover a empregabilidade O Nenor, não muda nada Com relação às vagas aqui Continua normalmente A captação de vagas Essa semana estamos dando Uma atenção para essas vagas Como está sendo apresentada Lá no Exército É importante falar também Que vai estar todo o sistema Aécio com a gente Sesc, Senai O Senac vai estar A apresentação de curso O Lucas Lá do Senac Também vai estar com a gente Ele já tem um trabalho Que eles realizam lá também A gente resolveu juntar Todo mundo para fazer Essa grande ação Esse mutirão De empregabilidade Para esses jovens aí Inclusive o Governo do Estado Divulgou para hoje Que o Senai Está disponibilizando Mais vagas Inclusive também Vagas gratuitas De cursos Profissionalizantes Um grande trabalho Que a RHF Está fazendo Está fazendo É justamente promover A conexão Dessa demanda Então as empresas Têm a demanda De vagas Em aberto O Sistema S Tem os cursos E a sociedade civil Tem o profissional Então essa conexão Às vezes não acontece Ela é bloqueada Por alguma coisa A RHF lá Na feira de empregos Ela vai estar oferecendo Serviços Tanto para Para a pessoa jurídica Para as empresas Recrutamento de seleção Pesquisa de clima Etc Mas principalmente Focada na parte De serviço Para a pessoa física Elaboração de currículo Orientação profissional Preparação Para entrevista De emprego Isso para Os militares E dependentes Que estiverem lá Vai ser feito De forma gratuita Não vai se cobrar Um centavo A ideia É promover Empregabilidade Então Quinta-feira Neno Oito e meia da manhã A agência Praticamente vai estar por lá Mas aqui vai estar Funcionando normalmente Vai estar aberto Normalmente Não dá nada aqui Questão de seguro desemprego Questão de vagas também Para toda a comunidade Vai estar aberta A agência Funcionando Das oito horas da manhã Até as cinco horas da tarde Daqui a pouquinho Já está aberta Temos as vagas Dessa semana também O Anderson acabou de falar Por aqui Mais de trezentos e cinquenta vagas Mais de cem vagas Só para pessoas Sem experiência nenhuma Isso que é bacana Importante falar Que em janeiro A gente teve Uma colocação boa Aqui em Pucarana Foram duzentos e vinte e quatro Trabalhadores O destaque Colocado pela agência Aqui em Pucarana Isso é uma somatória De todas Vocês ajudando A divulgar as vagas Os trabalhadores Buscando agência Buscando a gente A gente consegue Colocar esse pessoal Para trabalhar aí Muito bem A agência do trabalhador De Apucarana Fica ali Ali é a rua René Camargo De Azambuja 705 Isso Muito bem Obrigado Obrigado por vir A tua participação Com a gente Marcelão Mais uma vez Obrigado Marcelo Eu que agradeço A oportunidade César César Sempre bom Estar entre amigos A gente conversar Nos conhecemos Desde que eu cheguei Em Apucarana Obrigado pela oportunidade Não tem informações Para vocês 740 Bora faturar Anderson Santos Bora pagar uma fatura rapidinha A gente já volta Trazendo mais informações Para vocês aqui As broncas da polícia Grande apreensão De maconha e cocaína Nesse final de semana Na hora de enviar suas cargas E seus produtos Você precisa de confiança E credibilidade Por isso Conte com a Transapucarana Há mais de 25 anos No setor de transportes de carga Hoje é referência De qualidade e excelência São 13 filiais Espalhadas pelas principais Cidades do Paraná E também em Itajaí Santa Catarina E São Paulo, capital Ligue e faça sua cotação Agora mesmo 43-3423-8747 Transapucarana Do amigo Luiz Bertoli Val, sempre à frente Apucarana A Val agora tem um novo aplicativo O bilhete digital on board Você pode adquirir créditos Através do Pix Com a liberação da catraca Pelo celular Tudo isso na palma da mão Isso mesmo Você paga com Pix Pelo seu celular E o crédito é instantâneo Com o novo aplicativo Bilhete digital on board Você tem tudo mais rápido Compra, acessa e libera A catraca pelo celular E assim Sua viagem fica ainda mais fácil E prática Baixe agora nas plataformas Para Android ou iPhone O aplicativo digital on board Val Buscando sempre facilitar a sua vida Já inaugurou em Apucarana A C-Farma Uma loja C-Farma Traz bem-estar e tranquilidade Na hora de escolher os seus medicamentos Só na C-Farma Você encontra descontos De até 90% Em medicamentos Dos melhores laboratórios Aproveite para cuidar Da saúde da sua família Com produtos para abastecer Farmacinha E itens de higiene e beleza A C-Farma Faz parte da sua família Rua Ponta Grossa Em frente a loja doidão Verão premiado Condor Compre agora E ganhando as suas próximas férias em família A cada 150 reais em compras Você ganha um número da sorte Para concorrer a viagens incríveis E na compra de materiais escolares Você multiplica as suas chances Pegue seu celular E baixe agora o aplicativo Clube Condor Lá você acompanha todos os seus números da sorte Consulte também o regulamento completo Em condor.com.br Barra verão premiado Ser um premiado Condor Tem sempre muito mais Informação Bom dia cidade Entretenimento Bom dia cidade A notícia do jeito que ela é Bom dia cidade Sete horas e quarenta e três minutos agora Vamos falar de polícia Por aqui agora As broncas que tivemos no final de semana Violência doméstica E dessa violência doméstica A polícia teve no local Acabou apreendendo Muita droga Anderson Santos Fim de semana Fim de semana né Sá Zaneves Infelizmente no final de semana Cresce essa quantidade de ocorrências Atendidas pelos policiais de violência doméstica A polícia militar foi chamada para atender um caso de violência doméstica No Jardim Curitiba O homem foi preso em munições apreendidas A mulher contou para os policiais Que por motivos de ciúmes Os dois começaram a discutir e se agrediram Ambos estavam aí com pequenas lesões Durante buscas pela casa Os policiais encontraram oito munições De calibre trezentos e oitenta E um carregador de pistola Bom O homem disse que as munições eram dele E que a arma já tinha sido apreendida pela polícia Ainda de acordo com os policiais A casa do casal aí estava toda revirada Com vários objetos quebrados Com indícios de consumo de cocaína Pois na residência estavam dois pinos vazios O homem foi levado para a delegacia César Neves Depois de uma bronca de violência doméstica Exatamente É a primeira vez que acontece esse tipo de coisa Bom, tomara que a justiça agora faça a sua parte Se tiver denúncias contra essa pessoa Aí na audiência de custódia A bronca fica um pouco mais pesada Por falar em pesada Cinquenta pontos seiscentos e sessenta e cinco quilos de maconha Mais um ponto zero oito quilos de cocaína Extra de balança Munições E o maior foi preso A arma não encontraram em Anderson Santos Nessa bronca ali Exatamente César Neves E para quem está acompanhando a gente No nosso Facebook Tem imagem dessa preensão que você acabou de falar A polícia esteve acompanhando essa situação Em Apucarana Na rua Presidente Jackson No jardim Ou melhor, na Vila Santa Helena Depois de uma briga acontecendo entre algumas pessoas Os vizinhos ficaram preocupados Ó, a outra situação que a polícia chegou Na situação de tráfico de drogas Foi depois de uma violência doméstica Nessa aqui, depois de briga Entre, né, inimigos Vamos colocar assim na frente da casa Os vizinhos ficaram preocupados Ouviram gritos de socorro No local Uma pessoa informou as equipes Que um dos autores da briga Estaria dentro da casa E estaria portando uma arma de fogo No local A polícia teve apoio de outras estações De outras viaturas Outras equipes Fizeram a abordagem do elemento aí Posteriormente que foi identificado Ele deixou a polícia entrar Os policiais estavam todos por ali Pela equipe Abri bom Pode entrar na minha casa Ele disse o seguinte, ó Tem muita droga aí Falou desse jeito para os policiais Mas não tem arma não Só munição Pensa E a denúncia é que ele teria arma lá dentro Ao entrar na casa Foi possível verificar e encontrar Confirmando a grande quantidade De substância entorpecente Parecida com maconha Depois de averiguar melhor Em buscas mais detalhadas Encontradas munições de calibre .380 E mais um pouco de outra substância Aí conhecida como a cocaína Tudo isso depois também é averiguado Além de também porções de êxtase Segundo a polícia militar Balança de precisão Claro, foi dada a voz de prisão O autor encaminhado Juntamente às drogas E tudo que foi apreendido Para a 17ª Subdivisão Policial Confirmando-se a suspeita da denúncia Olha a importância da denúncia, tá? Mas a polícia não encontrou a arma O maior foi preso Com 55.6 kg de maconha 1.08 kg de cocaína 93 comprimido de êxtase 5 balanças Além de 20 munições de calibre .380 Eu pergunto para o senhor Anderson Santos Onde é que está essa arma .380? E aí? Pois é Se alguém disse que tinha arma lá dentro O cara tinha esse monte de munição Dificilmente essa arma não estaria Mas ele conseguiu esconder essa arma Agora fica entre ele e a justiça Para tentar negociar Exatamente Mas também chama a atenção Essa quantidade de drogas Você vê, bicho Na nossa cidade Inclusive a polícia militar Aprendeu maconha, crack e cocaína No sabadão aqui em Apucarana Em um intervalo de 8 horas Dois rapazes foram presos E um adolescente apreendido Na Vila Regina O primeiro caso foi registrado Às 3h15 da tarde Na rua Natividade A equipe realizava patrulhamento Em um local já ao aí de denúncias E abordou um jovem de 19 anos Com ele foi encontrado 15 porções de cocaína Conforme a polícia militar O jovem disse que estava vendendo drogas Pois precisava completar aí A complementar a renda mensal dele A outra abordagem aconteceu Por volta das 11h20 da noite Na rua Regina Alves Pereira A equipe Rotam flagrou um carro Modelo Corsa E o motorista agiu de forma suspeita Os policiais informaram aí Que o condutor fugiu em alta velocidade Jogou algo aí pela janela E parou o veículo No carro estavam 3 pessoas Sendo que 2 tentaram correr Mas foram abordadas E com os suspeitos Os policiais encontraram 30 gramas de maconha Divididas em 15 porções Mais 15 pedras de craque Já prontas para venda E ainda 168 reais em dinheiro Que seria do tráfico O motorista foi preso E um adolescente apreendido 7 horas e 48 minutos agora Precisando da polícia Militar Você vai ligar para 190 Agora a polícia precisa de você Tá? Você vai ligar para 190 Em situação de flagrante E você vai também Flagrante e emergência, é claro E você vai também Acionar pelo WhatsApp Da polícia militar O 43996089469 996089469 As operações da polícia São baseadas em denúncias Que são confirmadas Pelo serviço de inteligência Por isso É importante que você Participe ativamente Dessas denúncias É isso aí, César Neves E ontem os bombeiros Aqui de Apucarana Foram chamados para atender Um acidente No centro aqui da cidade A colisão aconteceu Por volta das 8 horas da noite Entre a Avenida Curitiba E a Rua Doutor Oswaldo Cruz Uma pessoa ficou ferida De acordo com os bombeiros Um adolescente de 17 anos Sofreu ferimentos moderados E foi levado para o Hospital Da Providência Esse acidente envolveu Uma moto e uma BMW A princípio A colisão provocou A queda de energia No centro da cidade Ontem à noite A Guarda Civil Municipal Prestou apoio nessa ocorrência E aí a gente teve Essa informação do acidente A última informação Que a gente teve É que houve aí Uma pessoa ferida Nesse acidente Envolvendo um carro E também uma moto Outro acidente Que chamou muita atenção Aqui na nossa região Aconteceu ontem Envolvendo um ônibus Um carro Uma van E uma motocicleta Inclusive deixou uma pessoa morta Na BR-376 Ali em Marialva A vítima Vando da Silva Olímpio De 36 anos Morava em Paissandu A batida foi na altura Do quilômetro Centro de 94 Próximo ao trejo Da Aquidaban Bom, de acordo Com informações preliminares O acidente de trânsito Teria acontecido Após uma queda de moto Sendo que na sequência O ônibus acabou Colidindo com a moto Que também foi Atingida aí Pelo carro E pela van As equipes do SAMU E SEAT Corpo de Bombeiros Chegaram a ser acionadas Mas chegando ao local Só puderam constatar Esse óbito O corpo foi recolhido Ao IML de Maringá A Polícia Civil Abriu um inquérito aí Pra apurar a causa Desse acidente Envolvendo aí Um ônibus Um carro Uma van E uma motocicleta Infelizmente deixou Uma pessoa morta Ontem à noite Em Marialva Faltando dez minutos Para as oito O Corpo de Bombeiros E a Defesa Civil De Arapongas Ainda faz o levantamento De danos Estragos causados No último final de semana Por conta da chuva Principalmente no sábado À tarde E ontem Os trabalhos continuaram A Prefeitura Está realizando O levantamento Juntamente com a Cestran Em virtude desse mau tempo E a previsão De mais chuva Para essa semana Alguns desmoronamentos Aconteceram em Arapongas Destelhamentos Aconteceram também O que aconteceu Por exemplo Uma igreja na região da Colúmbia Lá em Arapongas Informações das forças de segurança Onde houve apenas danos materiais Mas o susto foi grande Caso haja necessidade De situações de emergência O município de Arapongas Através da Defesa Civil Informa Além dos telefones 199 e 193 Da Defesa Civil Também a população Tem à disposição O telefone do Corpo de Bombeiros De Arapongas Que é o 31727300 Certo? Arapongas 31727300 Era o mesmo 153 Da Guarda Municipal Todo mundo preocupado E atento Para essa semana De mais chuva O pessoal tentando Se livrar dos estragos Do sábado Ontem teve chuva E a essa semana Ainda deve chover mais Por falar em estragos Anderson Santos Estão atualizando Informações de agora Direto também lá O terremoto Que assolou A região da Turquia E da Síria Já são mais de 35 mil pessoas 35 mil vítimas Fatais Desse violento terremoto Que aconteceu No último dia 6 Chegando a 35 mil 225 pessoas Mortas De acordo com dados Oficiais Atualizadas agora Há pouco Uma semana Na verdade Já atrás Após os tremores Terremoto que chegou A 7.8 graus De magnitude Provocou Essa quantidade De mortes A ONU advertiu Que o número De mortes Pode dobrar Nos próximos dias A equipe Os grupos Chamados capacetes Brancos Fazem resgate Naquela área Também avaliam Que a quantidade De mortos E feridos Pode aumentar Ainda a cada momento Nas buscas É muita gente 33 mil É uma cidade Dizimada Uma cidade Dizimada Se a gente for trazer Aqui para a nossa realidade Muitos municípios Aqui da nossa região Ou do nosso estado Tem uma população Bem menor do que isso Pois é A Turquia e a Síria Recebem apoio De equipes de resgate Como dos Estados Unidos Do Brasil Minas Gerais enviou Não sei se o Paraná Acabou enviando Não lembro Não vi certinho Essa semana Com os bombeiros Aqui Mas São Paulo Mandou também França Israel Entre outros países Também estão mandando Reforços Dobrando esforços Para tentar encontrar Feridos Principalmente pessoas Ainda com vida E é claro Tentar minimizar as dores Os prédios Que ainda estão em pé Precisarão ser demolidos Há muita gente Desaparecida ainda Aliás Tem muita coisa Para ser investigada Aí Que está tendo Todos esses esforços Esforços de resgate Inclusive Segundo as informações Que a gente teve É que Esses esforços De resgate Entraram em uma fase Mais lenta E as populações Dos dois países Têm discutido Quem são os culpados Pela falta de trabalhadores Especializados Nesse tipo de tarefa A justiça A justiça da Turquia Afirmou que está Iniciando processos Judiciais Contra 130 pessoas Que supostamente Participaram de incorporações De imóveis Que foram construídos Com má qualidade E de forma ilegal Sem observar as regras De engenharia Que os tornariam Mais resistentes A tremores de terra A Turquia Tem códigos de construção Que atendem aos padrões Atuais De engenharia sísmica Mas esses Raramente São aplicados Essa é uma das razões Por que milhares De prédios Caíram de lado Ou desabaram Sobre os residentes Então muita gente Vai ser investigada Também Muita gente vai cair Depois desses prédios Todos derrubados É o mínimo né 7h53 agora Notícia do esporte Oferecimento Empório Stamp 7 horas e 53 minutos Vamos falar de esporte Por aqui Alessandra Gonçalves Vamos E a Secretaria Municipal de Esportes Da Prefeitura de Apicarana Comunica que estão abertas Você tirou a gente do ar Na hora Eu tirei o 4 ali Você viu só Benção né Que isso Saisonaves Tá querendo me derrubar Rapaz Você vê né Vou desligar o 4 Não diz que aqueça Você tá no 3 Caiu tudo junto Tô no 2 Vamos lá então Até esqueci Vamos começar de novo A Secretaria Municipal De Esportes Da Prefeitura de Apicarana Comunica que estão abertas Para alunas A partir dos 18 anos de idade As inscrições Das aulas de dança E ginástica Com as atividades Acontecendo Nos complexos esportivos Estação Cidadania No Parque Japira E Auro Caixote No Centro da Juventude Alex Mazaron No Centro de Convivência Do Idoso No Jardim Aeroporto E também na quadra De Esportes Da Escola Francisco Antônio de Souza No Núcleo Parigô de Souza Tá As aulas Que foram iniciadas No mês passado São ministradas Pela professora Paloma Araújo Mas ainda Tem algumas vagas Então entre em contato Com o pessoal Você pode ir lá No Centro da Juventude Alex Marazon Mazaron Desculpa Na rua Piratininga Quatro Meia Quatro No Jardim Diamantina O telefone É o três quatro dois dois Cinquenta e um oitenta e quatro Ligue em horário comercial Tá Pra você participar aí Dessa atividade De aulas de dança E ginástica Aqui no nosso município Boa Ô César Quando ela for falar do Flamengo Aperta o botão lá de novo Ah eu gostei Vamos lá Quase tirou a gente do ar Engraçadinho Só quando ela for falar do Flamengo Deixa eu explicar Esse negócio aqui Deu o microfone quatro Que ele funciona No equipamento especial E quando tem dois entrevistados Eu liguei o quatro Bom como não tá o entrevistado Eu falei Vou desligar o quatro Mas aí desliguei o geral Desliguei o geral César Nézis Derrubando a gente A mesa já me derrubou Aqui antes Isso aí Na cara dura ainda Vamos lá Sabadão Tivemos então Mundial de clubes Real Madrid vencendo Vinícius Júnior Sendo aí o Craque do Mundial E o Flamengo Ficando na terceira colocação Eu pensei no começo do jogo O Flamengo ia levar uma sapovada também Mas não Vencemos aí por quatro a dois O Al-Ali O Real Madrid venceu por cinco a três O Al-Ilau E assim ficou Real Madrid O melhor do mundo Seguindo Que jogo em Anderson Santos Flamengo e ao Al-Ali Jogão 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 Vinícius Oito gols Né No jogo Muito bom Muito bom Pela primeira vez Eu vi o Flamenguês Estou torcendo muito Pelo Vinícius Aí já tinha que torcer Contra o time pelo menos Não, mas a gente torce Por Vinícius sempre É de casa Sim Vinícius é Flamengo Ex-diferença Exatamente Agora vamos falar do domingo? Só isso que você vai falar do sábado? Você quer falar mais do sábado? Meu Deus do céu A gente não pode Tem que trazer os resultados Dos jogos Tudo bonitinho Né Enquanto você pega os resultados Aí do Paulistão Enfim É que o Paulistão Teve ó Teve Ferroviária 1 Botafogo 2 São Bento 0 Guarani 1 Bragantino 0 Mirassol 0 Ó, deixa eu mandar Quanto vocês pegam aí Deixa eu mandar um abraço aqui Para o Gilmar Para o Dirceu Para o Marcelo Gilson Júlio Oswaldo Larissa O Lucas A Gabi O Matheus O seu João André A Gleice A Andressa Tinha 3 Andressa lá Todo mundo torcendo Pro Palmeiras Pro Flamengo Tinha 2 corinthianos só Todo mundo chegando Com camisa do Palmeiras Festa de 18 anos da Gabi Todo mundo palmeirense Por lá Abraço a todo mundo Show de bola E você foi com qual? Tinha um flamenguista Anderson Santos Dois corinthianos Com qual você foi? Eu fui disfarçado Fui de camiseta branca Ah, tá Foi neutro, né? Mas estavam me zoando Estavam me oferecendo Caneca do Palmeiras Você bebeu? Você pegou, né? Você tomou uma água Na caneca do Palmeiras? Por conta da Alessandra, Gonçalves Ah, eu? Falando fake news Tá bom No sábado teve Atlético Paranaense Contra o Operário Acabou vencendo por 3 a 1 Agora bora pro domingo Começa aí, Anderson Santos Domingão tivemos Eu vou começar Depois a gente falar Do Campeonato Paulista Porque o Campeonato Paulista É legal Deixa eu falar aqui Do Campeonato Paranaense Teve toda uma briga Lá entre Londrina E Maringá Enfim No Paranaense ontem Rio Branco e Cianote O Cianote venceu Fora de casa Por 3 a 0 Londrina e Maringá Empataram em 1 a 1 Azures e Foz do Iguaçu 2 a 0 Coritiba e São Joséense 0 a 0 Aruco 2 e Cascavel 1 Mas chamou atenção esse jogo do Londrina Foi pro Procon, beijou Foi pro Procon Procon de Maringá Procon de Maringá notificou o Londrina Por preço Os ingressos Exatamente De acordo com o Procon O Londrina desrespeitou o estatuto do torcedor Ao praticar valores diferentes de ingressos Para a torcida local e para os visitantes Em um mesmo setor Os bilhetes para os torcedores do Londrina Na arquibancada Custavam 80 reais Aliás, tá caro também, hein E pros torcedores visitantes O valor era de 120 Isso pro mesmo setor Aí tinha essa diferença No valor dos ingressos aí Que foram cobrados Inclusive, agora o Leque Vai responder essa notificação aí do Procon Mas 80 reais pra assistir o Londrina Que fase Acho que, olha Que fase desse povo, viu Tem que pagar os russos Não precisa Mas eu achei que eram os russos que iam dar dinheiro pra eles, né Esqueceram de conversar com os russos Vamos reduzir o valor do ingresso E vamos colocar o povo lá no estádio 80 reais É 80 milhões dos russos E 80 conto nosso E ainda, o que aconteceu? Temporal Teve um temporal que interrompeu o jogo do Londrina e Maringá ontem Lá no estádio do café E aí a partida é um a um Quer dizer, você paga 80 reais Vai lá pra tomar a chuva Tem que ficar esperando Recomeçar o jogo E aí o final da partida é um a um Isso aí Que fase 80 reais é dinheiro Pois é E falando em confusão aí no futebol Olha que outra coisa feia A vitória do Grêmio sobre o Avenida Na tarde de ontem Lá na Arena Pelo Campeonato Gaúcho Foi marcado por um lance curioso Seguido de uma confusão Que mudou a história do jogo Aos 10 minutos do segundo tempo Pepe sofreu falta junto à bandeira do dia escanteio Cobrou rapidamente Pegou a defesa do Avenida desprevenida Soares recebeu Esperou a saída do goleiro E ajeitou no meio Para Cristaldo Que só teve o trabalho De deslocar o zagueiro Micael Que estava sobre a linha Para abrir o placar O gol foi validado E revoltou os jogadores do Avenida Que partiram Para cima do árbitro Francisco Soares Dias E exaltado Micael Capitão do Avenida Foi pra cima do árbitro Descontroladamente Recebeu o amarelo E depois foi expulso De imediato Policiais da Brigada Militar Ingressaram no gramado Para proteger o árbitro Minutos depois A situação foi controlada O zagueiro Marcão Também por reclamação Levou o cartão vermelho Direto E foi pra rua Deixando o time de Santa Cruz do Sul Com dois a menos O que é mais feio Eu acho que é essa questão De peitar o árbitro Porque você tem que respeitar E os jogadores Eles tem que ser Eles tem que dar exemplo Até mesmo para a torcida Quando a gente fala muito Que a torcida Tem que fazer a sua parte Apenas torcer e não brigar Mas quando acontece isso Dentro de campo Fica feio Eu acho que esse pessoal Esses jogadores Estão precisando ter Um passar aí Pelos psicólogos Enfim Fazer algumas coisas Para ficarem mais calmos Na hora do jogo Porque todo mundo Está achando que tem que ir Para cima Que tem que brigar Que tem que fazer confusão Você sabe que Quem está bravo também Nessa manhã A torcida do Vasco Ah, e o que aconteceu Com o Vasco? O Vasco levou dois Ontem Foi tarde O Fluminense venceu O Vasco por 2 a 0 Ontem lá no Maracanã A partida teve a marca De cano O argentino fez dois gols Um deles um golaço Do meio de campo Hoje você for assistir Programa esportivo Vai aparecer esse gol do cano A todo momento Foi definido por ele Como o gol mais bonito Da carreira Ele fez ontem Em cima do Vasco O 2 a 0 Foi um golaço Realmente Lá do meio de campo E ele diz Que treina bastante Esses chutes Lá do meio do campo Ontem conseguiu obter êxito Fluminense 2 Vasco 0 No Carioca É coisa boa Viu? Olha Eu vou trazer aqui Agora pra vocês O resultado que teve Do campeonato paranaense De ontem Rio Branco perdeu Pro cenote Pro 3 a 0 O Londrina Nossa Acho que eu tô meia doida Você já falou Tudo bem Então tá Eu vou partir pra outra coisa Você perdeu no texto O que eu fiz? Nossa Eu achei que você tava falando Só de sábado Eu pensei que você já ia Falar do São Paulo Não Eu vou falar que o Corinthians Goleou o Flamengo Por 4 a 1 Na manhã de domingo Na Nelquímica Arena E ficou com a taça Da Supercopa Feminina De futebol A gente tem que exaltar Que as mulheres Que jogam muita bola Não fica arrumando confusão Jogam bola De boa E a gente teve essa final A gente destacou aqui Semifinal Enfim Falamos sempre E as grandes destaques Do time paulista Foram Milene e Tamires A dupla balançou As redes cariocas Duas vezes cada uma A Meia Tamires Aplicou o placar Com menos de um minuto De jogo As meninas do Flamengo Chegaram meio que dormindo Porque o jogo era de manhã A atacante Milene Ainda fez mais dois Na etapa inicial O outro gol Corintiano E o único das cariocas Com Daiane Saíram nos últimos 45 minutos As mais de 25 mil pessoas Que foram ao estádio Para acompanhar o jogo Puderam fazer uma bela festa Para comemorar Mais uma conquista Do futebol feminino Do Corinthians Que teve a melhor campanha Durante o torneio Com 100% de aproveitamento Viu Agora as duas equipes Voltam as atenções Para a série A1 Do campeonato brasileiro Que começa no dia 26 de fevereiro E o Corinthians Atual campeão nacional Estreia em casa Contra o Ceará E o Flamengo Joga na Vila Belmiro Contra o Santos É isso aí E o jogo das meninas É totalmente diferente Vão colocar aí É do jogo dos meninos Enfim Mas a gente tem que falar delas Tem que enaltecer aqui Então o Corinthians É bicampeão Da Supercopa feminina E o Flamengo Ficou no cheirinho De novo Cheirinho Gostoso Cheirinho Cheirinho contra o Palmeiras No masculino Cheirinho no Mundial Cheirinho agora Nas meninas Isso aí Tá difícil o ano Não tá começando Bem o ano Pro Mengão não Vocês tem mais um aí Mais um campeonato Tem mais um Recopa sul-americano É Vocês que não se cuidam não Coitadinhos Ontem o Palmeiras Venceu o Água Santa 1 a 0 O Palmeiras é o time A ser batido 1 a 0 Venceu o Água Santa É o alvo Portuguesa e Corinthians 0 a 0 Ontem também tivemos Santo André E Inter de Limeira Por 1 a 0 Tivemos São Bernardo Aqui não tá Quanto ficou esse jogo Do São Bernardo E do Ituano Mas não tem problema Porque a gente vai falar Do São Paulo e Santos O que que aconteceu ontem? Eu não sei Me conte você O que que aconteceu? A gente fala então Afundando o Santos Cada vez mais Nossa Se o Santos Não rebaixar No campeonato Paulista Eu acho que vai É muita sorte Não, o Santos Tá muito ruim Antigamente era o Quarto melhor time De São Paulo Enfim, agora nem tanto São Paulo não teve Dificuldades pra vencer O Santos por 3 a 1 Ontem a noite não O jogo aconteceu No Morumbi Oitava rodada Do Campeonato Paulista Um gol de Caleri Outro de Galopo De pênalti Ainda no primeiro tempo Foram suficientes aí Pra decidir esse clássico De praticamente um time só O Luan faria o terceiro Um golaço na reta final Enquanto o Luan Descontaria no último minuto O Tricolor se impôs Diante de um peixe Que resistiu aí Por pouco tempo Até a expulsão De Lucas Pires No pênalti Que gerou o segundo gol Do time do Rogério Sene A situação ficou ainda mais Confortável pro São Paulo No segundo tempo Quando João Lucas Foi expulso E aí com dois a mais O São Paulo Administrou e confirmou Sua boa situação na tabela Já o Santos Volta a se preocupar Com a zona de rebaixamento Final São Paulo 3 Santos 1 Nesse clássico ontem E o Santos não tá assustando Ninguém não Não está mesmo E ontem eu senti Ontem eu recebi A maior pressão da família Ontem em casa Na hora do almoço É verdade Eles são santistas É que vamos assistir Seis e meia hein Vamos não sei o que São Paulo Depois eu fui perguntar Para o meu querido esposo E aí O que que deu no jogo Ele falou Passou batido Falou vou assistir super bom É Foi lá É uma coisa de louco Viu agora falando em emoção A gente teve ontem Sul-americana sub-20 né E o Brasil Venceu o Uruguai Por 2 a 0 No domingo E voltou a ser campeão Então Do sul-americano sub-20 Mais de 10 anos Depois do último Último título Os gols da vitória No estádio El Capim Em Bogotá Na Colômbia Foram do volante Andrei E do atacante Pedrinho Ambos no fim Do segundo tempo É com emoção mesmo É no final É pra Deixar a gente sem fôlego Viu É isso aí A gente fechou Esse nosso momento de esporte A nossa O nosso giro aí Por tudo que aconteceu Neste final de semana Que chamou a atenção Amanhã tem mais O nosso momento do esporte Aqui no Bom Dia Cidade Sempre no oferecimento De Empório Estampe Amanhã o esporte Tá de volta aqui no Bom Dia Você ouviu as notícias do esporte Aqui no Bom Dia Cidade Oferecimento Empório Estampe O mês de carnaval começou com tudo Na Empório Estampe Tecidos E o melhor repertório do Brasil Está aqui Fabricação própria dos tecidos Gorgorinho e Supercap Garantindo assim o melhor preço da região E grande variedade em tecidos De sarja, algodão, telas, viés de microfibra E muito mais Tudo isso na Empório Estampe Venda no atacado e varejo Rua Jornalista Canela Balte Trinta e um Fone Três um meia dois Vinte e quatro zero zero Bom Dia Cidade Jornalismo de conteúdo Oito horas e sete minutos Oito e oito Já virando o digital por aqui Muito bom dia Muito obrigado pelo carinho Da sua audiência Agradecendo aqui ao Lucas do Senac Que está acompanhando com a gente também lá Vai acompanhar as vagas no dia dezesseis Hoje o Vanderlei Faganello Presidente da Associação Comercial de Apucarana Ele assume hoje à noite Toma posse em Curitiba Na Federação dos Associados Comerciais do Paraná Claro, ele fica na Vice-Presidência do Comércio Por dois anos de mandato É Apucarana também representada no Estado Em se falando em comércio Lessandra, bom trabalho pra ti Obrigada, bom trabalho pra você Boa semana Anderson também Bom trabalho, boa semana E pros nossos ouvintes da noventa e oito Boa semana pra vocês, viu? Muita força, muita luta aí pra essa semana pra nós Você tá rindo, Anderson Eu tô rindo porque você tava com o papelzinho na mão Parecendo Faustão ali com o papelzinho É, ué Tava rindo pra quem acompanha Porque eu esqueci os óculos hoje É mais fácil escrever do que ficar buscando a letra no celular Eu só esqueci meus óculos Esquecem, viu? Eu não sou nada, tá? Ótimo dia pra todos nós Vai ser bem bacana Já já o bloco da Alessandra Entra na avenida aí no Bom Dia noventa e oito Com muita música bacana nessa manhã A mensagem do dia Oito e nove A gente se fala de volta amanhã Se Deus quiser Às seis e cinquenta da manhã Tenham todos uma ótima semana Uma ótima segunda-feira Juízo, tchau Você ouviu o Bom Dia Cidade De segunda a sábado Das seis e cinquenta Às oito horas